Vamos aí para mais um resumo de bilheterias do fim de semana, estamos de volta com o nosso box office, nosso programinha semanal, Rogério, de toda segunda aí, falando sobre as bilheterias. Toda segunda não, porque a gente pulou a semana passada. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Mas aí é um caso específico, né? Temos uma grande sequência, inclusive a gente vai atualizar tudo, né? Desde o que rolou semana passada até essa semana, mas a gente tá, eu acho que até de boa, porque não mudou muito, não mudou muito... É isso que eu ia dizer. É que a bilheteria tá muito baixa, isso tá absurdamente baixa, sabe? Isso que eu ia dizer, setembro tá triste pras bilheterias mundiais aí, pro cinema, no geral, a gente já gravou até um podcast sobre isso, que o cinema tá, né, tá perdendo tração, e a gente viu isso tanto na bilheteria da semana passada, principalmente na bilheteria dessa semana aqui. Exatamente, vamos atualizar aqui alguns números, Mercenários, quatro chegou aos cinemas aí, do Stallone, Stallone e sua trupe. Chegou também o quê? O que é que chegou mais? É isso que chegou. É isso. Basicamente... E assim, também não é uma trupe também, é uma trupinha. Trouxe a trupinha. Setembro tá daquele jeito. O que se esperava que agosto seria o mês de desgosto, setembro é o quê? É o mês de... Nada rima com setembro. O que é que rima com setembro? Merda! Setembro está um desmembro, né? Nossa! Uma péssima rima, né? Péssima. E o agosto que era o rescaldo dos blockbusters de julho, né, e tudo mais, aí a galera nem marcava nada, assim, porque putz grilo, gastaram todo o dinheiro e tal, em julho foram no cinema. O Barbie Oppenheimer em agosto também, né? E aí, é, o Barbie Oppenheimer mudou tudo, né? E aí agosto acabou virando aí o mês mais lucrativo do cinema, e aí agora... Agora que é o rescaldo aí, setembro, pelo jeito, porque... Que é a terceira semana de Afreira, em primeiro lugar. É loucura, é loucura. Cara, todo mundo passa por isso, de abrir o sitezinho de ingresso, aí você tá lá, né, aparece as opções, aí você olha, hum, quero assistir o filmes esse fim de semana. Esse fim de semana vai rolar, ixi, agora eu tô empolgado. Aí abre lá o site, aí começa a falar assim e vê... Cadê os filmes, gente? O que aconteceu? Cadê as opções? Não tem opções, mano, é isso. Caraca, que desgraça, meu Deus do céu. Agora você vai no streaming? No streaming não falta. É uma coisa que o cinema não consegue competir com o streaming, né? Quantidade. E é uma das críticas à Hollywood, especificamente. Tem que parar de colocar pouco filme no cinema. Bota mais, mano. Bota aí o negócio de um filme ocupando dez salas. Bota um filme em cada sala. E é isso aí. E deixa pra eu brigar. Ah, eu quero ver o filme. Então antecipa, faz pré-venda. Inclusive o lançamento, pelo menos nos Estados Unidos, aqui no Brasil é meio difícil de saber porque é uma distribuidora menor e aí não tem tantos números assim. Mas nos Estados Unidos, eles colocaram em diversas salas o lançamento da semana. diversas salas, que é o Mercenários 4, né? Só que deu a pior bilheteria possível, assim. Quer dizer, pior que isso, só se realmente não tivesse dado nada. Porque, cara, um filme que, pô, né? Com o Stallone, com o Jason Statham estreando em segundo lugar, cara. Pesado. Um filme que dá três semanas de terror com um valor baixíssimo. Cara, a gente vai... Vamos mostrar aqui, né? Vamos mostrar. Antes, sobe a nossa vinhetinha. Olha só, hein? Essa semana aí, na verdade, esse fim de semana, essa semana inteira, no caso. A Freira 2, sua terceira... Rogério, terceira semana na liderança. Aí você pensa assim, meu Deus do céu. Que bilheteria astronômica? Oito milhões. Como é que com oito milhões você lidera a bilheteria do fim de semana, hein, mano? Que loucura é essa? Ah, isso só mostra o quão fracasso foi o... Foi o... Os... Peraí, Spendables 4, né? Que é o... Como é que é o nome em português? Eu esqueci de novo. Peraí, os mercenários, os mercenários. A nota é distante, caralho. Os mercenários. É porque o cérebro dá uma bugada, porque a gente fica olhando aqui em inglês. Aí você tem que pensar o nome em português. Rogério, tô vendo aqui. E aí, dá uma bugada. O Afreira liderou o fim de semana por 100 mil dólares. A diferença de um pra outro. Que loucura, né, cara? Sendo que um é uma estreia com 3.500 salas nos Estados Unidos. A outra tá há três semanas aí com 1.536 salas. Perdeu 207 salas essa semana. Mas, cara, já arrecadou 69 milhões. Você pensa que ele tá liderando três semanas e a bilheteria tá astronômica? Cara, a bilheteria total de Afreira 2 nos Estados Unidos é 69 milhões. 69 milhões, normalmente, é a estreia... Pega um filme um pouco maior, é a estreia desse filme. É bem abaixo, inclusive, da Afreira 1, né? Não é? Vamos ver. Vamos ver agora aqui. É, do Invocaverse. Afreira 1 estreou com 53 milhões. Ele rendeu 117 nos Estados Unidos. É, né? 117 nos Estados Unidos. A gente vai ficar aí perto mesmo. Eu acho que não vai bater não ali, ó. Tá com 204 aqui. Vai ficar um pouco longe, ó. Não, eu digo nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Acho que nem bate 100 milhões não, tá? Acho que bate, pô. Tá na terceira semana ainda e aí agora, em outubro, vem a semana do Halloween. Aliás, o mês do Halloween. E aí os filmes de terror, eles ganham tração, sabe disso? É. Aí a galera volta a assistir. E sem contar que começa já mais a esfriar nos Estados Unidos, já começa a vir aquele ventinho. E aí você sabe que o frio, ele faz com que as pessoas já não queiram mais fazer os seus passeios no parque, vão se enfiar tudo no cinema, cara. Ó, vamos ver o caso aqui, ó. A gente tem um top 10 em que Barbie continua no top 10 com 3.2 milhões. Que loucura, né? A gente teve a chegada do filme no IMAX, né? Que ajudou bastante aí nas bilheterias do filme. Já tá com 630 milhões só nos Estados Unidos. Já a gente mostra como é que tá no ranking mundial aí. O Protetor 3 chegou aos 81 milhões aí. Tá bem, né, cara? Foi bem. Ele é um filme pequeno, né? Se for analisar. O Oppenheimer ainda tá no top 10. Depois de 10 semanas, a biografia do pai da bomba atômica está com... Vamos olhar as bilheterias individuais aqui? Vamos lá. O Oppenheimer. O Oppenheimer com 925 milhões no mundo inteiro. Meu Deus do céu, gente. Que loucura é essa? Que loucura. Que absurdo, né? É um negócio inacestável. É... Esse é pra ser estudado, né? É a maior biografia de todos os tempos em bilheteria. Passou Bohemian Rapizode, né? Passou Bohemian Rapizode. Cara, o Oppenheimer passou o Bohemian Rapizode. Tem noção? É um filme extremamente popular. É loucura total, cara. E tem a base do Queen, né? Tem um... Ah, mas eu nem... O Bohemian Rapizode é muito ruim. Cara, mas não importa. É o Queen. Não importa. As músicas do Queen são... Mas por quê? É... Uma das bandas mais famosas da história da música, né? Isso só mostra que o Nolan realmente é muito poderoso, cara. É um cara que realmente ele... Conseguiu aliar o Blockbuster com o cinema de arte. É, no cinema hoje em dia, ele é um cara que realmente a gente vai ter que escutar as coisas que ele fala. O Nolan, uma coisa que é interessante, o Nolan ele conseguiu quebrar a barreira de ser o cineasta que é adorado pelas pessoas que gostam de Blockbusters. Que gosta de ir para o cinema grande, não sei o quê, porque ele sempre faz um estardalhaço, né? Os filmes do Nolan quando chegam. O famigerado cinema-evento. Cinema-evento. E o Nolan é adorado pelas pessoas que fazem o cinema mais artístico, né? Exatamente. Vi recentemente o Scorsese elogiando o Christopher Nolan. E ele conseguiu fazer a união dos dois mundos, né? É. Basicamente, né? Ele juntou todas as tribos, né? E, cara... É o Norvana. O Christopher Nolan é o Norvana. Lembra que... A fala, né? Ah, é... Que conseguiu reunir todas as tribos. O Norvana. Parabéns. Parabéns ao Christopher Nolan, cara. E... Assim... Goste ou não, é o cara do momento aí. É o nome do momento. É o cara que vai ser... Vai mandar aí durante muito tempo. Vai ditar as regras do cinema aí pra todo mundo, cara. Não tem papo. Realmente, hoje, ele é o cineasta mais comentado, assim, né? Se você pensar de grande nome, assim... Tem alguns nomes que são já consagrados, né? Eu não tô falando de Spielberg, de Scorsese, essa galera, não. Mas o Nolan, ele conseguiu ser o cara novo. Que é muito comentado. Ele é um vibe tarantino, assim, sabe? O que a idolatria que as pessoas têm pelo tarantino... E olha que o tarantino não faz os blockbusters, né? É isso que eu ia falar. Ele é o tarantino que dá dinheiro. Porque o tarantino não dá muito dinheiro, não. Caraca. É, pô. O... Ele... Vamos ver aqui qual foi o... E quer saber? E quer saber uma coisa? Quer saber a real? Se você for procurar um vídeo nosso mesmo lá, do negócio do Oppenheimer, ô, o Nolan não quer abrir mão da data, não sei o que. A gente tava xingando o Nolan, tá? Sim. Tava mesmo e a gente errou. E a gente assume. Estávamos errados. O Nolan tava certo. Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Tarantino ganha pouco dinheiro em cinema mesmo, né? O filme... O que mais deu dinheiro dele, ó? 377 milhões. Ele não ganha dinheiro, cara. Não ganha dinheiro. É só... Ele ganha no pós, né? No pós ele ganha. Porque... Home e vídeo. Essas paradas. Venda pra streaming. Volde. Aí a galera assiste muito Tarantino, viu? É muito louco, né? Porque os filmes dele... As pessoas... É... É... Não pagam pra ir no cinema, mas todo mundo já assistiu de algum jeito. Sim. Todos os filmes, né? Não tem... Também tem poucos filmes, né? Isso é um agravante também, né? Isso ajuda, né? Mas mesmo assim, né? Todo mundo... Quase todo mundo já assistiu quase todos os filmes dele. É o filme de maior bilheteria da carreira do Tarantino. E depois é o Once Upon a Time Hollywood, né? Com 377 milhões, né? Não é, assim... Um diretor de bilhão, mas é... Um diretor de... De renome, né, cara? Nesse sentido, né? É... Vamos olhar mais aqui? Vamos olhar o Barbie aí? O Barbie continuou faturando Um bilhão e quatrocentos e vinte e sete milhões. Acho que a gente pode olhar a bilheteria de todos os tempos. Como é que está aqui? Como é que está? Vamos ver a bilheteria de todos os tempos. Barbie... Oh, Barbie, Barbie, Barbie... Décima quarta posição. Se aproximando de Frozen 2, hein? Eles vão dar um jeito de passar o Frozen 2, né? Na insistência aí. Demorando que o Barbie já... Vai, vai. ...divivode, hein? Vai, mas eles vão dar um jeito de passar e... E aí acabou, né? Porque é muito dinheiro. Tem que ir... Porque pra passar o Top Gun tem que... No ano dos seus cem anos, passando um filme que é uma bilheteria gigantesca da sua concorrente Disney, que também completa cem anos em 2023. Agora, pensa que um filme tão midiático quanto o Barbie não conseguiu bater o Top Gun Maverick, que era um filme que foi uma surpresa. É muito absurdo o que o Top Gun Maverick fez, viu? Apesar que, convenhamos, tem muita bilheteria de cinema caro aí, coisa que o Barbie não teve, né? Verdade. O IMAX e tudo mais, né? Teve bastante. Dallas Meets, XD, tem toda a parada aí, né? Exatamente. Que é o sonho do Tom Cruise com Missão Impossível, né? É, ele ficou bastante porque... Porque era um filme meio que voltando da pandemia, então não tinham tantos lançamentos, então ele conseguiu ficar bastante tempo na sala. Mas mesmo assim é um feito inacreditável, né, cara? Ficou na frente. Pensa que o Barbie foi um filme que todo mundo tava na boca aí de... Sei lá, todo mundo aí... na internet, não sei o quê, e ele não alcançou a bilheteria do Top Gun Maverick. É muito louco. Verdeira, né? Vamos olhar aqui o Besouro Azul. Como é que tá a bilheteria de Besouro Azul? 122 milhões. Nossa, rapaz. Tá indo aos poucos, né? Assim, o filme continua em cartaz? É, mas... Em alguns cinemas já saiu de cartaz, inclusive, né? Eu acho que, se eu não me engano, a sua aposta era 120 milhões, viu? Sim, foi 120 milhões, exatamente. Acertei, então? Acertou, ah, miserável. É, acertou, você parou agora, né? Não, é... Ah, sabe aí? Você sabe que ele já tá... Ele já tá naquele... Naquele... Drop the truck? Distribuidor? É. Ah, mas o caminhão tava levando a cópia e a gente caiu a... Caiu do caminhão. Você tá no Distribuidor já. O Teenage Mutant Ninja Turtle. Caos Mutante. 172 milhões. É um filme que... Eu acho que ele pecou um pouco na distribuição dele, né? Foi muito estranha a distribuição. Foi ruim. Eles apostaram no negócio aqui. Não deu certo, não. Foi picotar. Eles quiserem... Não sei qual que é a vibe aí de... É, foi uma aposta que eles fizeram, né? De lançar aos poucos no mundo inteiro, mas não deu certo, não. 110 milhões aqui o Gran Turismo. Cara, se a gente pensar aqui, ó. Vamos pegar aqui um... Não sei bem... Pragmático aqui. Gran Turismo. Fracasso no cinema. Tartaruga Ninja. A gente pode dizer que... 177 milhões foi fracasso, mas um filme desse ele custa uns 100 milhões, mais ou menos. Então dá pra dizer que ele não... O marketing foi pesado, viu? É. Ó, o Mansão Assombrada, o Hot Dimension. Fracasso total. Fracasso, né? O Blue Beetle aí. Fracasso. O Blue Beetle é fracasso. É. O Blue Beetle com certeza é fracasso. Equalize eu acredito que não. Acredito que não é fracasso. Equalize é o Protetor 3, Ney Barbie, obviamente. E o Afreira muito menos, né? E esse... O Haunting em Venice, que é o filme do Puro lá, né? Filme do Puro, exatamente. Filme do Puro, que eles treinam semana passada. 71 milhões aí. Mas é um filme que eu acredito que ele tem cauda longa no streaming. Inclusive, ele só aconteceu... O Kenneth Branagh, ele falou que... Esse filme aqui só, né? A Noite das Bruxas. O nome é bizarro, né? O Haunting em Venice, ou A Noite das Bruxas, ele só aconteceu porque o A Morte no Nilo fez sucesso no streaming. O fato de ele ter sido muito assistido no streaming que financiou A Noite das Bruxas, né? E ele até deu uma entrevista dizendo assim, a gente não precisa só dar bilheteria, não, pra fazer funcionar as coisas e tudo. A gente sabe que não é assim, né? Se você faz filme nele e não entra dinheiro, você não consegue fazer continuações. Isso é uma lógica... A sorte do Kenneth Branagh é que a galera gosta de trabalhar com ele, quer trabalhar com ele nos projetos dele, né? E não deve cobrar caro de aluguel... De aluguel não, de salário. Deve cobrar... Porque ele consegue um elenco... É o terceiro elenco gigante que ele consegue aí, né? Um elenco totalmente diferenciado e bem diverso, então... É um filme que custou 60 milhões, né? É ponto pra ele. Não é caro... Cara, pro elenco que esse filme tem, não é nada caro, entendeu? Então, beleza, eu acho que não é problemático. Cara, se ele custou 60 e já arrecadou 70 na segunda semana, apesar que é no mundo inteiro, né? Porque só 25 milhões nos Estados Unidos. Um dos últimos, né? É um daqueles filmes da Fox. Mercenários! Mercenários 4, estreando com 8 milhões, um flop daquele jeito. Daquele jeito gigantesco. Quer saber? Quer saber? Eu vou falar aqui. É um flop merecidíssimo, tá? Tá na hora, né? Não assisti o filme, não assistirei, porque se o trailer tem aquela cara de pau, se o trailer consegue ser daquele jeito, eu fico imaginando o filme. Obviamente, já li o relato aí de várias pessoas que assistiram o filme. Infelizmente, o nosso amigo Dali teve que fazer esse grande esforço aí. E, meu, saiu falando assim que é um dos piores filmes que ele já viu na vida. E no retorno da pandemia, né? Ele falou que desde que ele retornou da pandemia, todas as vezes que ele foi no cinema, é o pior filme que ele viu no cinema desde quando os cinemas retornaram. O trailer já tinha essa cara, né? De ser bem ruim. Rogério, é um filme que custou 100 milhões de dólares. Basicamente de salário, deve ser, né? Está enterrada a franquia Mercenários, tá? Enterrada, sepultada a franquia Mercenários. Primeiro que é assim, é a despedida do Stallone da franquia. Já não tinha mais ninguém. Já tinha saído o Schwarzenegger, já tinha saído o Bruce Willis, infelizmente. Já tinha saído o Chuck Norris, que fez uma... Harrison Ford. Todo mundo que veio foi embora. Eles deixaram o Dolph Lundgren. Parece que ele tem uma cena, porque ele ficou doente e também teve aquela treta do Stallone. O Stallone com ele, por causa do filme solo do Drago. Jet Li também já tinha dado fora. Cara, sobrou o quê? O Kutur. O Jason Statham, ele faz o mesmo filme o tempo inteiro. É com o Tubarão. Ele faz o mesmo filme. Ele não está nem aí, ele faz mesmo o mesmo filme. Cara, não tem por que essa franquia ir para frente. A Megan Fox foi contratada... Tipo, o trailer, a participação dela é vergonhosa. Eu, se fosse a Megan Fox, teria vergonha de ter participado. Aí botaram o 50 Cent. Tem o Tony Jaa. O Tony Jaa, que pena. Tony Jaa merecia mais. É um filme de mercenários aí, já era, hein, gente. Pelo amor de Deus. Não, a grande adição... O Andy Garcia é a cereja do bolo. Meu Deus do céu, hein, irmão. E essa estreca com oito milhões é um fiasco, um fiasco monumental, tá? Ah, e o Terry Crews também não está mais, não está nesse filme. Cara, é... Já foi um monte, cara. É assim, é a raspa do tacho mesmo. É bem tosco. Ah, mas por que o Stallone topou? Porque o Stallone topa qualquer coisa, brother. O Stallone, ele tem um... O nível de exigência dele para fazer os filmes é muito baixo, cara. Muito baixo. E também porque, e até ele não ia participar, teve treta. E aí no final ele participou, e aí você vê esses 100 milhões que foi gasto. É um filme que é feito com total tela verde, dá pra perceber isso no trailer. E quem já viu já falou que realmente é isso. É escuro, né? É um escuro pra caramba. Não tem uma cena sequer que não é feita com tela verde, com... E assim, não é uma tela verde Marvel, é uma tela verde que você é perceptível. Você vê no trailer, bicho, é uma loucura, assim. E é tosco, tosco. Então esses 100 milhões aí, boa parte ficou na mão do Stallone. A outra parte ficou na mão do Jason Stater. E o resto, meu amigo, é azar o seu se você pagou pra ir assistir esse troço aí. Tem franquia que não sabe encerrar. Que não sabe terminar, assim. Você pega o Mercenários 3, que já é um filme horroroso. Horroroso, ele é vergonhoso, o Mercenários 3. Você pega o 4, custou a mesma coisa de um 3... Que não deveria estar no cinema. Você olha todas as cenas e você fala assim... Que coisa horrorosa, gente. Que coisa feia. É óbvio que ele vai estar feio no cinema. O fracasso dele em bilheteria é só o reflexo daquilo que todo mundo imaginava. No fim das contas, é isso. Sabe? Todo mundo já imaginava que esse é um fracasso. E assim, o 3, ele realmente é fora... Mas ainda, o 3, ele gerava uma curiosidade. Eu assisti o 3, por exemplo. Também assisti. E esse 4, não tem porquê... Sabe por que não tem porquê? Porque quando... Não tem porquê, porquê... Cara, vamos pensar no primeiro. Era o Mel Gibson vilão do 3, né? Era o Mel Gibson. Então, ainda tinha um... Pô, trouxeram o Mel Gibson, por mais... Tinha o Wesley Snipes, lembra? Tinha o... Lembra? É, primeiras cenas foram pra buscar ele na cadeira e tal. Tinha um porquê. Até a Ronda House, que tinha... Ah, nossa, trouxe a Ronda House e tal. Agora, mano... A única pena pra mim é o Tony Jaa. Que realmente ele merecia um filme melhor pra... Tava o Harrison Ford, tava o... Arnold Schwarzenegger. Tava todo mundo no 3. Acho que são o Bruce Willis. A parada é que, assim... A graça dos filmes era essa junção de astros de ação... De volta. E aí, então, tinha muita galhofada com essa brincadeira e tal. E qual é o... Aí no 2 tinha mais ainda, né? Porque no 2 veio... Veio o Chuck Norris. Poxa, caramba! O Chuck Norris não fazia filme há mil anos e de repente tá aí. Agora não tem mais, cara. Porque, mano... Sinceramente, você vai querer ver quem? A Megafox? O Fifty Cent? Pô... Tá dando um favor, né? E aí tem isso também. Não tem cena de ação que presta. Caramba... Já era. Isso aí, ó... Lamentei. Essa bilheteria, ela... Literalmente, ela realmente... Enterrou a franquia. Já era. Acabou. Hasta la vista. Não teremos o Mercenário 5, né? E... Se tiver, vai ser... O Stallone, ele já não quer mais fazer esses filmes. Ele já encerrou essas paradas. Já não vai fazer mais rock. Ele até deu uma entrevista recente dizendo que poderia voltar a fazer um novo rock. Né? Ele fez uma apresentação no Festival de Toronto. Foi. É... Ele teve uma apresentação, né? Teve um bate-papo lá com ele. Ele não podia promover os filmes. No caso do lançamento do documentário dele da Netflix, né? Igual do Stallone do... Do Charles Negra, né? Exatamente. O documentário pode. E aí, ele falou da carreira dele. Falou que o filme dele favorito da carreira dele é o Rock Balboa. Eu concordo com ele. Rock 6, né? Eu acho o Rock Balboa o melhor rock. É... É o melhor rock. Eu acho o melhor filme da carreira dele. É realmente um filme emocionante. É um filme... Né? Incrível. É... E ele falou... Falou mal de tela verde. O cara teve as manhas durante o filho de falar mal de tela verde. Mas talvez ele tenha falado mal porque ele fez o Mercenários 4, que é só tela verde, e foi horroroso o resultado. Mas ele... Mas na hora de citar, ele reclamou da Marvel, por exemplo. Que ele fez, né? O Guardiões 3. Falou. Que ele falou... Ah, eu fui lá, não entendi nada que eu tava fazendo, não sei o que. Lá, 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 lá. Aí vai lá e me lança uma porcaria dessa aí, rapaz. Não entendi nada que eu tava fazendo. O cara tava fazendo a participação de um minuto, caramba. Quer entender o que, rapaz, né? Mas ele falou que ia fazer mais rock sim, tá? Desmentindo aí o que você falou. Ele falou que ia fazer mais rock, falou que ia fazer mais Rambo. Só que precisa ter chubiruba pra fazer. E ele não sabe se vão pagar pra ele fazer e tudo mais. E aí fica nessa. Ele falou que... 37 anos. Ele não vai fazer rock pra ele ser o lutador, né? Vai ser o treinador, né? Vai ser o... O novo Mickey. Né? Do rock. Agora, Mercenários, eu sei que ele falou que realmente não vai fazer mais. Parece que tem uma cena aí que é uma despedida dele no filme e ele não volta mais mesmo. Então... É, Mercenários, ele não quer mais. E aí seria uma franquia de quem? Quem? Jason Staten. Que tem um monte de franquia. Ele carga explosiva. Jason Staten metendo a porrada em todo mundo. Onde ele tem o próprio Hobbs & Shaw, né? Que ele tá... Mas é... Com rock. Com rock não. Com The Rock, né? Com The Rock, é. E ele faz o Velozes Furiosos e... E ele tem o Mega Tubarão, que é dando porrada em Tubarão. Que com certeza vai ter um 3. Porque deu resultado, deu dinheiro. Deu bom. E é uma parceria com a China, né? Exato. Fechamos aqui, Rogério? Fechamos o nosso box office. Bate-papo aí sobre as bilheterias do fim de semana. Sobre as novidades, sobre o que funcionou, o que não deu certo. O certo é que a gente sabe que tem muitos fracassos acontecendo nos cinemas aí. E a gente deve ter uma desaceleração de produções, né? Muitos filmes devem... Projetos que eles vão colocar sem a certeza de que vai dar retorno financeiro. Eles não vão mais investir. Pelo menos momentaneamente, né? A gente vai ter uma pequena bolha de produções aí. Principalmente por causa das greves também, né? Também atrasaram muitos filmes, muitos projetos. Não estão podendo ser filmados e tudo. Então a gente vai ter um período bem curioso, no mínimo. Ah, chegou no Brasil o Som da Liberdade, né? O filme da Paris Filmes. Liderou no fim de semana com 240 mil ingressos vendidos. Mas não necessariamente 240 mil pessoas foram aos cinemas, né? Porque, assim como nos Estados Unidos, rolou aquela parada de pessoas poderem comprar ingressos pra outras pessoas irem aos cinemas, né? Aí o que eu vi que muita gente fez, sabe o quê? Pegou o código do filme e foi assistir outro filme. Não, teve gente... Porque tinha um código que dava direito a um combo de pipocas, inclusive. Isso. E aí a galera pegou o combo de pipocas e foi assistir outro filme. Brasil, né? Brasil não é pra amadores. Mas o filme liderou no fim de semana aqui 240 mil ingressos vendidos, né? E aí ele passou a freira, né? Apesar da freira tá com um belo... Uma bela bilheteria no Brasil. Mas esse ano é o ano de Barbie, né? No Brasil é a maior bilheteria. 209 milhões de reais arrecadados aqui nos cinemas. Pra referência aqui... Velas Furiosas, por exemplo. O brasileiro ama, né? Tá com 135 milhões. Olha a diferença de 209 pra 135. E aí logo em seguida tá o Super Mario, né? Com 133 milhões. Um ano fortíssimo, né? Um ano fortíssimo de bilheteria pra esses grandes filmes, né? Esses filmes que atraem muitas pessoas, assim. Fortíssimo pra alguns. Pra alguns. O resto do tempo... Complicado. A bilheteria em si tá muito baixa, né? Enfim. Fechamos aqui. Se inscreve no nosso canal. Então, clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. Você pode dar um joinha aí se você gostou do vídeo. Se você gosta de acompanhar as bilheterias. Se quer ficar por dentro, atualizado das novidades. A gente volta sempre toda segunda aqui pra bater papo com você. É isso. Nos encontramos na próxima. A gente vai ser desse lado agora. Ó. Desse ladinho aqui. Mudou o lado. Porque a gente pode ficar assim, ó. Ia tá olhando exatamente pra telinha. Agora eu posso fazer assim e falar... Olha. Exato. Exatamente. Como é? É na conta da mão, né? Aqui. É porque eu... Minha mão fica sempre aqui embaixo. E aí essa mão que fica perdida, aí ela fica assim. Aí agora eu posso fazer só assim. É porque eu posso fazer só assim.